Fala galerinha, eu não ia fazer o vídeo, mas que uma amiga minha mandou cedo aí sobre a morte da Glades Xavier E é outra perca aí pra 105 FM, teve um mal-mal que se foi aí, eu fiz o vídeo pra ele, que eu acompanhava ele, né, a carreira dele E agora ela aí que se foi, era da Roda de Samba, da 105, ela morreu em São Paulo aí, na madrugada desta quinta-feira Ela foi vítima de uma pneumonia que vinha tratando há um mês aí, ela tinha 50 anos e deixa marido e uma filha E minhas condolências à família, aos ouvintes que gostavam dela aí, estejam em paz, amém E aí